Tudo bom, pessoal? Trouxe um vídeo para vocês para responder muitas perguntas de pessoas que fazem para mim como está a economia dos Estados Unidos, como é que está o trabalho da equipe econômica do Donald Trump, como é que está sendo o resultado disso, é real mesmo, falaram aí a Flórida teve um crescimento absurdo, a movimentação financeira na Flórida, o giro financeiro na Flórida, vamos falar de uma forma muito simples, a economia da Flórida explodindo, cresceu, chegou a bater 1.3 trilhões, 1.3 trilhão de dólares no primeiro semestre, isso é real? É, é real. Estados Unidos inteiro, na verdade, você sente um impacto na economia dos Estados Unidos inteiro, uma oferta de crédito muito grande, história esse negócio das pessoas falando, não, você pode vir para cá que você vai conseguir alavancar crédito, você não vai, se você não tiver social security, você não tiver um credit history, você não tiver uma série de fatores atrelados ao seu social, dificilmente você vai ter acesso a um crédito significativo com taxas baixas, mas depois de um tempo, quando você tiver estruturado, se a sua empresa estiver estruturada, com certeza absoluta, você tem acesso e esses créditos hoje, eles têm explodido a economia, é uma coisa realmente insana, eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo, tenho 43 anos, nunca vi isso, no Brasil muito menos, aqui eu também nunca tinha visto essa economia fervendo tanto quanto ela está, um consumismo grande, um empreendedorismo muito grande, as empresas crescendo muito por causa das injeções financeiras que elas estão tendo, então isso com certeza é uma coisa que aquece demais a economia, queria que vocês vissem esse vídeo e refletissem sobre ele, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, abraço. Próximos anos, prosperidade é mais que apenas estatísticas, é um sentimento, é um atmosfera, o dinheiro está fluindo, oportunidades está abençando, um record número de pessoas deixando seus trabalhos e indo para algo melhor, há um optimismo no ar, se você estiver em seus 20s ou 30s, isso é algo que você não viu antes, tudo que você conhece é um crescimento e social divisão, de repente, Trump está no White House, está falando de uma Europa, a economia está aumentando e as incomes estão aumentando, olha isso, 42% se sentir melhor agora que em anos Obama, apenas 26% se sentir pior agora, isso é um extraordinário reversal, lembra Ronald Reagan, você está melhor agora que você estava quatro anos atrás, então, Trump pode dizer isso agora. Então, o presidente está na sua trip para a Europa, ele vai ter contente de reuniões e ele vai ter contente de insulto depois de insulto, a media vai ter contente de insulto, eles vão ter contente de ele, eles vão ter contente de ele, eles vão ter contente de Judge Kavanaugh, você vai ouvir muito pouco sobre o sucesso extraordinário do Trump economic programa, oh, o que uma pena, o que uma mídia desigualdade, porque prosperidade é o clube que irá juntar a América de novo, e, então, isso vai ter contente de Presidente Trump's excelente sucesso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí